Natal calado, Natal calado, velho do rio falando, velho do rio falando, Natal calado na escuta, velho do rio chegando no rio, estão no barranco para despescar os peixes, tem uns peixes aqui na rede, tem todo tipo de peixe na rede aqui, cascudo, corvina, cunaré, piranha, de cada coisa tem um pouco, e o velho do rio está aqui, o velho do rio está aqui na beira do lago, olha o velho do rio aqui, o velho do rio está por aqui mesmo, olha o velho do rio do rio.